Bem-vindos a mais do Pé do Preço Especial No programa de hoje eu trouxe a Biblioteca Gaiman O primeiro volume, que acho que foi só lançado até esse momento Só o primeiro volume da editora Intrínseca Aqui a gente vai ter vários contos do New Gaiman Que foram lançados entre 2001 e 2017 Num compilado bem interessante Que me mostrou que o Gaiman continua fazendo quadrinhos E enfim, faz um pouco tempo até que eu falei Sobre uma obra do Gaiman que foi o Lugar Nenhum Na verdade foi uma adaptação de uma obra dele Que naquele ponto específico, naquele quadrinho Não foi ele que roteirizou Mas toda a extensão da obra do Lugar Nenhum foi dele Desde o livro, a versão do seriado A versão do seriado em áudio e tal Naquele momento, quando eu falei sobre o New Gaiman E hoje eu volto porque, bem, acabei de assistir Sandman Ou pelo menos nesse momento do vídeo Eu tô na metade do seriado do Sandman Que tá na Netflix, tô gostando bastante Ele me provocou a ir de volta Chegar de volta a alguma coisa do New Gaiman E eu tinha essa biblioteca do Gaiman Que ainda não tinha lido Tava naquela pilha de leitura infinita Que, bem, nunca termina E sempre tem alguma coisa interessante Pra se sacar dela Enfim, o Sandman tá bem legal A resenha eu deixo lá no ArrobaPressoGaudio, no Instagram Mas os livros, né A escrita do New Gaiman Ela, como eu já disse em outros vídeos Ela pra mim é Tem uma relação de amor e ódio Eu nunca desgosto do New Gaiman especificamente Na verdade eu gosto muito de acompanhar ele Como pessoa As relações até econômicas que ele tem Com as obras que ele faz Com as criaturas que ele coloca Que ele dá vida Seja nos quadrinhos Seja nos livros E a relação que ele tem com os editores Com os desenhistas Sempre tratando todo esse cenário Como parceria São parceiros Ele não tem nem nada que ele crie sozinho Tudo depende de todo um cenário De todo um universo ao qual ele se insere Eu acho o New Gaiman muito legal O profissionalismo E a forma como ele vê a arte A fantasia Que ele vive e que ele cria Então toda essa relação é bem interessante Inclusive tem o Fortaleza Quântica Sobre o Sandman também Que eu subi, eu editei De um programa que a gente já tinha gravado Uma live que a gente já tinha gravado Eu e o Rafael Mas que eu editei E tá no Fortaleza Quântica Agora faz mais ou menos uma semana Enfim, tudo isso pra falar que Eu gosto muito do New Gaiman Descobri ele a partir Acho que foi a primeira coisa que eu li Foi mesmo Lugar Nenhum Depois Os Deuses Americanos Filhos de Anance Tem o Stardust Tem a Coraline Tanto o filme quanto Quanto os quadrinhos E tal Eu fui conhecendo ele Com isso, com o Sandman Com livros da magia Que eu gosto bastante Ele criou vários personagens Ele criou basicamente Parte do Universo Vertigo Que vai se transformar No Universo Vertigo Lá pra 92, 93 E tem uma criação extensa Embora sempre colaborativa E ele é muito legal Porém Quando se trata de livros grandes Livros de mais de 300 páginas Existe uma recorrência No texto dele Que eu já falei da outra vez Que é a ideia do ciclo do herói Da jornada do herói É sempre um personagem Um carinha que não É completamente escondido no mundo Porque ele não quer aparecer É um loser da vida Que de repente se depara Com alguma coisa fantástica Um desafio fantástico E tem que assumir Ele toma proporções maiores A maioria dos livros dele Principalmente esses livros grandes São assim Porém nos contos não Nos contos talvez Pela restrição de número de páginas Ele consegue alçar voos ainda maiores Voos maiores no sentido Que ele inova Ele traz histórias diferentes Ele testa personagens Situações diferentes Do que a gente vê Nesses contos Que são grandes Biblioteca Gaiman Vai reunir alguns desses contos Contos no formato de quadrinhos Que ele fez diretamente para quadrinhos Que são diferentes Embora ainda exista Eu não sei se por causa da escolha Quem fez a seleção Ainda tem uma certa Uma certa linha De acontecimentos que são São recorrentes São iguais De um conto para o outro Bem, aqui a gente tem Algumas histórias são inéditas no Brasil Outras que já foram publicadas Principalmente A mais conhecida é o Arlequim Apaixonado Que é a última história Que tem inclusive Os desenhos do John Bolton Uma arte mais Com aquela pintura Meio aquarelada Meio borrada É bem legal Bem interessante a história Principalmente o texto no final Onde ele faz Um histórico De quem são O Arlequim A Colombina E toda a comédia del arte Desde Dos tempos mais antigos Desde Da Itália De onde ela nasceu No século XVI Até o seu desenvolvimento Com caminhos completamente diferentes Nos Estados Unidos Ou em Londres Na Inglaterra Trazendo até momentos anteriores Ao século XVI Mas outras histórias inéditas Eu acho que A primeira que foi escolhida Que pra mim Eu nunca Eu não sei se ela tinha sido lançada De forma solta Nos Estados Unidos Mas todas elas são da Dark Horse Chama As noivas proibidas Dos demônios desfigurados Da mansão secreta Na noite do desejo sinistro Do Shane Oakley Que faz a arte É uma história tão legal Sobre um escritor Que quer ser real Ele quer retratar a realidade Mas a fantasia E o humor Sempre infecta Tudo que ele está escrevendo E ao mesmo tempo A gente vai acompanhar A protagonista Que está fugindo E está se deparando Com elementos fantásticos Eventos fantásticos Que interrompem a vida dela E ela só quer uma vida cotidiana Uma vida comum Até que ambos chegam A o que eles querem Mas digamos Que são É uma situação Bastante monótona A conclusão Da história É uma história Que eu achei Bem interessante Os desenhos Eles são legais Eles são É um estilizado Que vai Brincar um pouco Um tipo de Vai brincar um pouco Com o tom Que o próprio Nergamer coloca Um tom meio gótico Mas esse gótico Pende um pouco Ou se inspira um pouco No que No traço Talvez Do minhola Eu vejo um pouco Do minhola Aqui principalmente Na parte Em branco e preto E depois Outras Outras referências Também é possível Tirar disso E aqui a gente tem O próprio desenhista Falando De como ele fez Cada uma dessas Desses personagens Mas vai lá em Como eu disse Se a gente tem um autor Um autor em crise Nessa primeira Nessa primeira História Em Criaturas da Noite Que também é uma história Que já foi Uma revista Que já foi lançada aqui Então Michael Zulio Todd Klein Como desenhista É uma compilação Já é uma compilação De vários contos Que está dentro Dessa compilação De vários contos Aqui a gente tem Duas histórias Onde autores Ou contadores De histórias Vão discorrer Sobre a sua narrativa Na primeira Que chama Sacrifício É justamente Sobre um Autor De livros Que mora Meio que afastado É na Inglaterra Mas afastado De Londres Não chega a ser A zona rural E lá ele tem Vários gatos De repente aparece Um gato preto Que se auto-intitula Ele gosta de ser chamado De gato preto E toda vez Toda noite Ele aparece Cheio de arranhados Completamente destruído Por alguma briga Que aconteceu E aí no desenvolvimento Da história A gente vai descobrir O porquê Que esse gato E com quem Que esse gato Briga E é engraçado Que a gente vai acompanhar Isso pelos olhos Do autor Basicamente A gente vê O Neil Gaiman Entrando na história E ele observando O gato E contando pra gente As suas Interpretações Esse compilado Tem também A filha das corujas Aqui já tem Já volta um pouco Para uma fantasia Não diria nem Gótica Mas ela Tem ainda Alguns elementos Se a gente for ver Principalmente Nesse ambiente Mais noturno Que vai Mostrar a filha das corujas Acho que é muito Da fábula Das fábulas infantis Dos irmãos Green Por exemplo A gente identifica As fábulas aqui Então no fim O Gaiman Acaba percorrendo Vários tipos Históricos De narrativas De formas De se contar a história Aqui começa Com um cara Contando a história Uma lenda antiga De uma garota De um bebezinho Que foi encontrado Depois percudado Por uma Por uma freira A freira morreu E aí a garota Começou a viver sozinha Num local afastado Mas ela era muito Muito bonita É um conto Que tem esse tom De fábula Mas quando você vai Chegando para o final A arte Mostra Os Os horrores Que existem Nessa Que a garota Acaba Acaba sofrendo Mas o texto Tenta esconder isso É engraçado Como essa Como ele trabalha Com um texto Que já Já que o texto Está sendo falado Está sendo professado Por uma pessoa Uma outra pessoa Que está contando a história O texto é mais ameno Do que o que a gente vê Nas imagens Que são mais Mais pesadas Mistérios divinos Divinos Tem o desenho Do Craig Russell Craig Russell É um colaborador Bem recorrente Na obra do Neil Gaiman Nessas adaptações E tem um vídeo Que eu vou fazer Lá para outubro Que é mais de terror Terror e meio infantil Do Neil Gaiman Que aí Eu falo mais Sobre o Craig Russell Mas aqui Ele faz um conto Muito divertido A revista Na história Foi lançada em 2002 Inicialmente E é sobre um escritor Que vai para Los Angeles Ele está meio perdido Em Los Angeles Tem a memória De um namoro Que ele teve De um affair Que ele teve Dez anos atrás E quando ele para Para sentar Parece uma história De cotidiano Mas aí ele senta Num banco de praça Um mendigo aparece Do lado dele Pede um cigarro O cara O protagonista Ele dá esse cigarro Em troca De uma história E é essa história Que vai remeter Até o início dos tempos A gente vai acompanhar Como foi a criação Não só do universo Mas a criação Dos conceitos Que regem A própria existência A nossa própria existência Através dos anjos É muito legal Porque é uma história Investigativa Sobre o primeiro assassinato O assassinato De um anjo Enquanto conceito Também Já que o anjo Talvez Estivesse estudando O que é a morte Uma vez que ela não existia Até aquele momento É uma aspiração Muito legais Mais uma vez Sempre voltando Com essa coisa Do roteirista Se infiltrando Na história Tendo uma Sendo Às vezes Protagonista Muitas vezes Observador E de vez em quando Ouvinte Ele ouve A história Junto com o leitor E aí Além do Arlequim Que eu já tinha O Arlequim Apaixonado Que eu já tinha comentado A gente tem a verdade Sobre o desaparecimento Da senhorita Pint Aqui são Três escritores Que estão conversando Sobre uma amiga Que desapareceu Eles querem falar Para a polícia Mas sabem que A polícia não vai acreditar Neles Já que um É escritor de roteiro O outro tem série Para ser lançada A outra tem um livro Que também está Presta a ser lançado E eles lembram Desse momento Onde os três Junto com uma Quarta amiga Uma bióloga Ou geobióloga Como ela insiste Em dizer todas as vezes A geobióloga Ela estava junto Com esse pessoal Num encontro Numa visita Para um teatro Um teatro bizarro À noite São histórias Bem legais Assim Gostei de todas elas Eu acho que a do Aqui foi mais A que menos me conquistou Inicialmente A que foi mais Difícil a leitura Porque eu estava Não estava Não estava me pegando É a última A do Arlequim Mas com o passar Das páginas E eu entendendo A proposta Quem é esse Arlequim O Neil Gaiman Foi me conquistando Então no fim Biblioteca Gaiman Vale bastante a pena Para quem quer conhecer O autor Para quem quer conhecer Essa multiplicidade Que o Neil Gaiman Tem em criação De histórias São histórias Completamente diferentes Do que a gente vê Em Deuses Americanos Em Lugar Nenhum Em Sandman Mas Ao mesmo tempo Você encontra Esse tom de fantasia Esse tom de fantasia Amarrada com a realidade Que perpassa A imaginação Do Neil Gaiman Enfim Biblioteca Gaiman Esperando pelo segundo volume Espero que a intrínseca traga Na verdade eu nem pesquisei Se o segundo volume Já foi lançado Nos Estados Unidos Pela Dark Horse Mas enfim É um compilado Bem interessante Que na Amazon Vez ou outra Está muito barato Isso aqui eu acho Que eu paguei Vinte e poucos reais As revistas da intrínseca Costumam acontecer isso Elas demoram muito Para lançar Do primeiro volume Para o segundo volume Elas iniciam Elas entram A venda Num preço alto Mas que é derrubado Em questão de seis meses Muito rápido Não é saudável Obviamente Para a editora Mas enfim Acabei comprando Isso numa promoção Procurem Na Amazon Vocês vão gostar Bastante Da leitura Enfim Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chope do Facebook Me sigam no Instagram No arroba O preço o gal A gente fala sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Tem também O arroba Viagens do Presto Onde eu falo Sobre minhas viagens Aí vocês procuram lá O histórico Que é bem completo De algumas viagens Que eu fiz Mais recentemente Tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Biblioteca Game Tá lá E tem o Fortaleza Quântico Que é um podcast Onde eu e o Rafael Principalmente Mas outras pessoas A gente entrevista Faz listas Fala sobre filmes Quadrinhos Enfim Episódios atemporais Onde a gente discute Vários desses temas Que são tão legais Procure Spotify Anchorage Ou qualquer outro Agregador de áudio Lembrando que Pra quem tá vendo Esse vídeo Agora No momento que ele subiu O último programa Que eu subi Foi sobre o Neil Gaiman Na verdade foi sobre O primeiro arco Do Sandman Onde a gente explorou Não só o primeiro arco Mas todos Os bastidores Do que é a criação Do Sandman E tentando investigar também Como foi O que ele representa Enfim Foi um programa Muito divertido Que a gente fez Faz um tempo Eu editei agora E curti mais ainda Vou ficando pra aqui Espero que tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos